Olá povo, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora para os nossos temas e os nossos vídeos, trazendo para vocês tudo aquilo que vocês me pediram lá na comunidade do canal. Todo domingo eu deixo um recado na comunidade aqui do canal do YouTube, vai lá na página inicial, na barra, tem vídeos ao vivo, né? Tem lá, comunidade. Gente, entra lá na comunidade, sempre aos domingos, toda semana eu deixo um recadinho novo para que vocês nos comentários deixem sugestões de vídeos, tá? E eu tenho feito quase tudo que vocês me pedem, tá? Bora lá. O que eu vou fazer agora? Perguntaram para mim se... A gente viu no canal nos últimos dias que o Faruk, né? Aquele produtor de amigo, ex-amigo, né? E produtor de E.F.K. Que havia um comentário que ele havia feito... Estava fazendo um convite para o Jansson, andando com o Jansson para alguma coisa, né? E o pessoal quer saber... Feliz, será que esse convite de Faruk para a Jansson é uma armadilha? Uma armadilha, tipo, para envergonhar ou para sei lá o quê, né? Não sei, gente. Vamos saber se Jansson pode confiar nesse Faruk? Nesse convite desse Faruk? Então, acho que esse é a melhor forma, né? Jansson pode confiar no Faruk? Acho que eu vou colocar dessa forma, tá? Vamos lá, vamos saber, né? Vamos saber se Jansson pode confiar no Faruk e, consequentemente, no convite que o Faruk fez para ele ou está fazendo para ele. Vamos ver. Vamos ver. Jansson pode confiar, eu falo que é de confiança. Vamos ver. Seis de espadas. Olha, gente, vou ser aqui o passado, tá? O que eu posso falar para vocês? Assim, o Faruk em si, ele não está assim de tolo, né? Utilizando de dolo com o Jansson, né? Com uma armadilha, né? Não vejo dessa forma. Vejo esse homem querendo, né? Esse homem pensa em glamour, esse homem só pensa em sucesso. Esse homem, ele, sabe? Ele não vê os atores. Ele não olha para ele. Com esse olho de amizade, ele olha como se fosse um produto para ele, né? Aqui, ó, as estrelas. É um sucesso o produto, né? Eu vejo o Jan com muito medo, tá? De aceitar isso e eu, sinceramente, acho que essa história nem vai adiante. Oito de copo, isso vai ser deixado para trás, tá? Eu acredito que o Jan não queira, que tem algumas mágoas, né? Então, assim, é como se fosse algo que passou, ficou no passado, né? É uma boa lembrança do passado, um bom trabalho no passado, mas eu não vejo que essa história vá adiante. O Jan tem muito medo dessa história. O Jan acha que não é o momento. Ainda existe um rancinho no ar, né? Algumas coisas no ar. Então, eu acredito, pela tendência desse momento, que não há uma armadilha, tá? O cara só pensa em dinheiro, sucesso, trabalho. Então, para ele, porra, o Jan, ele anda conforme o vento, conforme o que é favorável para o trabalho dele, tá? Então, ele está atrás de glamour. Então, o Jan está na mídia, então vamos chamar ele de novo, né? O Jan sai da mídia, vamos chutar o cachorro morto, é isso, tá? Ele não tem uma amizade pelas pessoas. Ele olha as pessoas como produto, tá? Ele tem, ele, o Jan não confia 100% nele. Então, assim, não veja que vai virar um casamento nessa história, né? O convite foi feito e tal, mas eu não acredito que ele vá para adiante. Ou o cara desiste, tipo, o Jan não dá resposta, né? Ou o Jan também não dá resposta. Ou ambos, né? Jan não se manifesta tanto, não vai querer, não vai se acertar, ele também deixa para lá, tá? Então, eu vejo que isso talvez nem vá para frente, tá, gente? Nem vá para frente. Então, respondendo a pergunta do vídeo. Essa proposta do Farouk é uma armadilha? Não. O que que é? É o cara, ele simplesmente está pensando com a cabeça de um empresário do entretenimento, tá? Ir atrás de onde está o sucesso, onde estão os holofotes. No Gemma, então vamos chamar o Gemma de novo. Na Deméia de Gemi, vamos chamar a Deméia de Gemi. No Ibrahim Zilicó, vamos chamar a Deméia de Gemi, né? E assim vai, né, Rande? Então, vai ser Rande. É isso, o cara vai atrás das pessoas, ele vai atrás do produto, do que pode ser bom para ele, tá? Não existe aqui um sentimento, assim, tá, de lealdade, nesse sentido, tá? No cara, não. Mas eu não vejo que essa ideia ou esse convite, isso vai muito adiante. Parece que o Jan também não está muito seguro disso, tá? Não, o Jan não dispara, tipo, ai, não, pelo amor de Deus, não. Não vou me sentir bem, diabo, né? Existem alguns irmãsinhos ainda. Então, eu acho que não é uma coisa que vai muito pra frente, tá bom, gente? Então, tá aí. Tirei aí a dúvida de vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente.